Gente, olha aí, ó, eu tô mostrando a você como você vai matar lombriga com nada em dinheiro. Isso aqui, ó, custa R$ 4,50, 100 gramas de caroço de abóbora. Olha aqui, ó, caroço de abóbora, ao tanto, um pouquinho, uma colher cheia de mastruz, é mastruz, e quatro dentes de alho. Esse dente de alho, se for aquele alho grande, coloca só dois, eu coloquei quatro aqui. Eu vou bater, você bate isso aqui, você não faz nem cálculo do que você vai matar de lombriga, verme, parasita no seu organismo, no seu intestino, verme na carne. Verme na carne, parasita, lombriga no intestinal, você vai matar. Tá vendo isso aqui, ó, é mastruz, é mastruz, uma colher de mastruz, três dentes de alho, ou dois, se o dente de alho for grande, e caroço de abóbora. Você bate com água, depois, você pode, sim, você pode pôr um pouquinho de mel de abelha, que é mel de abelha. Você pode pôr um pouco de mel de abelha, mais pouquinho, tá bom? Ó, 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 isso aqui é mel, mel de abelha. Então, você bate, você vai tirar, acabar com toda a sua lombriga, não vai ficar uma. Se você tiver na hora de comer, que dá fome, que dá ansa de vômito, na hora que vem a fome, dá gastrite, gastura, ruedeira. Se você tá enjoando a alimentação, você entendeu? Você dá ansa de vomitar, de vômito, dá desânimo, te dói a barriga. Você já sabe, é verme que você tem. Elas tão roendo o seu intestino. Pode causar câncer de intestino, porque elas que roem. A parede intestinal, ela roe, porque a comida, você tá com fome, e a comida desgastou, acabou a propriedade medicinal, que é a vitamina, fica sem gosto, vira feze, ela não come. Aí ela vai comer a sua parede, a parede intestinal, certo? A parede da tripa vai roer aquele resíduo lá e vai te dar gastura, gastrite, e vai te dar câncer intestinal, e você não sabe, tá bom? Olha aí, tá aí. Não esqueça de assinar, dê seu depoimento, assine, deixe o seu recado no YouTube pra mim, ou então no mensagem, é a C, underline, eu mesmo, arroba, hotmail, ponto com, e no Instagram, tá bom? Tamo junto aí. Até a próxima, tá? Aí, remédio, tratamento barato pra tirar... Você não faz ideia, é um milagre isso aqui, pra tirar verme, lombriga, parasita, certo? Do sua carne, intestino, etc, tá? Um abraço.